Inscreva-se no nosso canal! Zillian, Lux, algo assim Até pode começar de Lack no Negro, mas não tem muito porquê Real, o Doran Shield vai te ajudar muito mais ao longo da lane phase Do que a... do que o Lack Você já vai comprar a poção assim que voltar pra base de qualquer forma Poção Refill Ah, o Rumble até faz sentido começar de Lack Mas também faz sentido começar de Doran Shield Se é um melee que não tem... que precisa de HP regente Precisa estender a lane, sobrevivendo ao poke Eu acho que é o melhor item possível pro Rumble Não, não vai me ver jogando de Laway Eu acho ela... eu acho um JP nojento de jogar É muito travado, cara Ela puxa aquele tentáculo lá da PQV O W dela é estranho de usar Eu odeio! Muito... parece que é travado o boneco Tipo... Warwick Cara, até jogaria de Vega Se não fosse tão... ruim Jogar lane de Vega Tem que banir muita coisa pra jogar de Vega Esse que é o problema O Champions em si é da hora Mas... Não encaixa Não encaixa, sabe? Vai que pôr top Eu vou banhar a Tristana Eu vou jogar Ele vai estompar top de novo e vai ficar dando roaming Muito chato É justo sim Eu tô começando a ter um problema Que sempre que a gente joga de caçadinho Quer dizer, pelo fato da gente estar jogando muito de caçadinho Quando eu pego o level 16 com outro champion eu começo a me sentir muito mal Eu queria estar de caçadinho E eu acho que eu quero jogar de caçadinho aqui nessa match Eu sei que vocês vão brigar comigo porque eu sou bom do caçadinho Mas é muito gostoso jogar de caçadinho Eu não tenho culpa É muito agradável Eu amo, eu sou apaixonado Eu tenho tipo... Eu tenho um amor enorme por esse shape Olha que coisa incrível Eu vou com o rapinante cósmico que vocês estavam pedindo Olha que incrível Meu olho brilhando do espaço Tipo... Tô junto com o Electron gigante Do George Carlin Querem testar Lacri Negro? Eu acho que é porrícia Bora, vai O maluco tá perguntando quanto vai ter pegado no supino Que jogo divertido Esse jogo já valeu a diversão Independente do que acontece Vocês tão criticando minha cadeira gamer? Vai no Google Digita cadeira gamer E digita cadeira do Kami Você vai ver qual que tem os melhores reviews Tá... Querendo me zonhar? Vai fazer isso comigo? Piedade Os minions tão te batendo Ainda bem que você farma o cooldown Para de me bater, cretino Vai farmar Vai fazer Thunderlord Só procurou agora Passa menos alto O Thunderlord De Doran Shield dá pra jogar mais abusado Aqui ó... Acabou minhas potes Acabou no sustain também Se eu tivesse Doran Shield eu estaria me curando nesse momento Não amei Não amei lá Contra zero eu acho que vou upar o que? Elid também Espera essa vai chegar na torre Não tô perdendo nada Tua mexe Se ele tivesse ignite agora eu estaria com medo Mas já foi incrivelmente bom Azir perdeu a Katapa Deve estar bravíssimo Sem mana E ele não ganha absolutamente nada Batendo na torre Por causa da... Essa parada aí que reduz o dano da torre Por causa da... Por causa da... Essa parada aí que reduz o dano da torre Por causa da... Essa parada aí que reduz o dano da torre Tá muito agulhado pra mim fazer The Recall Será que a gente começou de Lacro? Vamos fazer a build troll vai Já tamo trollando do level 1 Vamos trollar até o fim Esse pouco de Azir é muito chato Ainda bem que gasta bastante mana Esse pouco de Azir é muito chato O 6 dele é um pouco antes que o meu Que ele tá puxando Se a pessoa se ele tenta me secar Eu ia... Eu ia... Eu ia surpreso Ele continua me pressionando ainda assim Com o A6 Mas ele tem um pouquinho de receio agora Continua sendo... Tem ele a matchup em questão de poke e tudo mais Mas ele tem que tomar cuidado Tem uma coisa que eu não tô fazendo bem Que é usar o shield na hora do Q dele Poxa, build de mana, bora É forte? É útil escala com mana Viu como escala com mana? Olha o dano que ele tomou Quem tem level 16 mais forte? Azir ou Cassadinho? Definitivamente Cassadinho O Azir fica muito mais forte antes do 16 Mas no 16 o jogo vira bem No level 11 o jogo já vira Já começa a abusar bastante dele De double buff também o jogo vira um pouco Mas aí não é culpa dele Ixi, pegou o cachorro de novo O pai gostou da play Mandou um ponto de drogação Essa foi pro pai Essa é pra você que achou Que eu tava aqui sofrendo Hum hum Ah, cretina Nossa X-Chank o cara Ah Nossa Mas isso vai ser muito bom pro Varus E pra Fiora também Eu devia não ter lutado pra fugir Eu devia ter lutado na cara da Elise Porque ela ia demorar pra entender O que tava acontecendo E SPAW matava ela Mas foi bom pro Azir também Ele tá muito tempo parvando Acho que a Elise só não clica nesse matchup Ai brabo Tinha uma outra coisa que eu podia ter feito Eu tava upando skill Eu acho que se eu upo o W A mana que eu recupero Quando eu mato na Elise É suficiente pra eu lutar uma vez E ai se pá Eu consigo sair Ou virar neles Mas de qualquer forma A play de ter lutado no casulo dela Foi o que me condenou É muito angustiante Jogar com tão pouco HP assim Eu não me sinto confortável Fazendo essa build Por mais que eu saiba Que ela é tipo É outro propósito É muito... Não tenho HP Não tenho nada O bom dessa build também Que eu fico com cooldown bem baixo Na ult desde cedo Porque tem CDR do item Bem baixo não né Mas mais baixo do que com a outra Porque roa não dá CDR E nem gota que é o segundo item Na verdade eu nunca tinha pensado por esse lado Acho que é um ponto bem positivo Pra essa build Tô atrás nele de farm Mas antes Não sou champion feito pra ganhar em farm Mas antes Não sou champion feito pra ganhar em farm O boneco é uma torre Morri... Eu não me importo Oh... Olha o dano do urso Nossa, o pai procou pro patrulheiro ali Pra cima do Varus é... Olha isso cara, cair em vermelho é muito forte Como é que as pessoas gostam de cair em azul? Eu vou te matar Eu preciso terminar minha bota de MR pra ser busy É a única coisa que me prende no lugar lá Portanto, é a única ameaça Ele roubou meu sapo! Pegar Baron é muito forte Porque meio que dá uma bela acelerada pro 16 O Baron dá muita experiência E meio que compra muito tempo, né? Eu tenho medo dele, mas não porque eu tô sem mana Só porque eu tenho medo dele mesmo Eu nem preciso participar das fights Eu tive, é muito bom Ai, eu pedi demais pra ganhar v16 no jogo Nossa senhora Nossa senhora Ah! Que isso, meu jazzy Meu deus Muito meu jazzy E nunca mais o Kassajin pegou 16 Ha! Muito meu jazzy E nunca mais o Kassajin pegou 16 Ha! Que isso, meu jazzy